E aí, fala aí, galerinha! É o começo de mais um vlog, mais uma viagem, e dessa vez eu tô indo pra São Paulo. No momento que eu tô indo pra São Paulo, eu ainda nem terminei o primeiro vlog de editar do MSI, porque são 300 dias de vídeo, e como eu ia viajar já no outro fim de semana pra São Paulo, eu preferi deixar pra quando eu voltar de viagem. Para dar o seguinte, vai rolar um grande evento do Overwatch na Escola Saga de Santo Amaro, lá em São Paulo. Então, obviamente, dizer essa informação pra vocês agora é meio bosta, porque já rolou o evento. Mas, ainda assim, eu vou estar lá junto com o maior galera da comunidade criativa, e também dos narradores do Overwatch. Eu tô ansioso pra poder viajar, a gente vai pegar agora um ônibus de 6 horas. Com sorte, que tem o trânsito de São Paulo, e depois ainda pegar um ônibus de São Paulo. Vai ser uma grande volta, uma grande viagem, mas eu espero que vocês curtam o evento, assim como eu vou curtir, então vamos lá, vamos embarcar junto em mais uma viagem. Ih, fala aí galera, eu consegui chegar já na rodoviária, só que eu sou uma anta, e eu acabei chegando muito cedo. Então, meu ônibus sai meia-noite e meia, e são 11h40. Cala a boca que eu tô falando, mulher. Mas que coisa, tô tentando vlogar, aqui a mulher não deixa. De qualquer forma, a gente vai pegar o ônibus daquele ali, tá ligado? Vai ser aquele ônibus bonito, de dois andares, e a gente vai embaixo. Porque se é pra fazer bate-volta pra evento, pelo menos a gente vai passando bem, tá ligado? Não vamos pegar mal. Eu tentei comprar avião, velho, mas avião é muito caro, não sei se vocês sabem disso. Eu tô bem ansioso, amanhã eu vou dar uma palestra do evento sobre narração. Eu espero conseguir gravar a parte da palestra, se não eu vou tentar pedir alguém pra gravar. A gente vai narrar lá amanhã também, alguns jogos dentro da saga. Pra mim é uma experiência nova esse tipo de evento, mas é o que eu falei mais cedo. Vai ter tanta gente do cenário lá, o pessoal da BGH eu acho que vai estar lá também, alguns, o Babalu vai estar lá. Então eu tô bem ansioso pra encontrar com a galera, o Anelinho também, né? A última vez que eu vi ele, ele tava aqui em casa no Rio, mas vamos ver o que vai dar. É tarde da viagem já, eu peço até desculpa quando eu acordei ainda agora, eu tava dormindo a viagem toda. Mas a gente vai fazer um pit stop rápido em Resende, eu vou tentar comer alguma coisa rápida e tal. Tentar não pegar nada pesado, e aqui é muito caro também. E vamos ver o que eu encontro lá dentro. Cara, na moral, tem uma coisa que eu gosto, essas balinhas finas, tá ligado? Mas, R$8,50 numa bala, não é uma parada que eu pago, tá muito caro. Eu acho engraçado que o grau, ele tem umas paradas, tipo lembrancinha, tá ligado? Que é pra quando você tá voltando de viagem, e você esqueceu de pegar o lembrancinha de alguém. E aí, você é obrigado a pagar uns bagulho caro pra caralho, foda! Tô jantado, quer dizer, madrugado, eu não sei que porra é essa. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, quem já pegou alguma coisa nessa máquina agora? Eu nunca pego boa anima nesse negócio. É, eu vou voltar pro ônibus, eu vou tentar dormir o resto da viagem. Vou pegar uma coca também, porque foda, gorda é foda, né, velho? Eu não consigo parar de tomar coca. Eu queria ir na bancara aqui, mas aí essa hora a bancara fechada. Não é nem pra comprar porra numa comic. É legal que quando eu vim pra São Paulo, tipo caravana, etc. A galera, a gente para aqui, mas na real a gente vai lá. E é o McDonald's do outro lado da rua. E dá uma ruxada sinistra no bagulho. Mas é divertido. De qualquer forma, vamos lá, eu vou tentar dormir, porque tem um dia longo pra caralho pela frente ainda. E lembrando que eu tô indo bate e volta, né, vou e volta no mesmo dia, vai ser um saco. Chegamos em São Paulo, eu falei que eu tô na aula já, ele tá indo pro evento na outra rodoviária, porque nossos ônibus voam em um pra cada rodoviária. A gente tá comprando uma caixa de rodo de Uber, mas vai ser foda. Eu vou ter que sair da Tietê, pra ir pra Barra Funda, eu não faço nem ideia de como é que faz. Mas eu vou procurar um local aqui pra escovar o dente, vou trocar a blusa, porque eu vou com a blusa do Reinhardt pro evento. E vambora, velho, vamo lá pro evento, porque hoje o dia vai tá cheio, a gente tem que chegar lá antes pra poder ajudar as paradas, e vamo dar aquela corrida pra lá. E fala aí, galera, finalmente eu consegui chegar aqui no evento, foram mais de seis horas de viagem pra poder colar aqui na Escola da Saga, ela é a escola lendária de games e animação por aqui, aonde vai ser o evento do Overwatch, tem uma galera também já na fila pra lá, pra poder fazer a entrada no evento. A gente tá dando uma olhada agora, na real, aonde a gente vai narrar, porque a gente vai narrar aqui, eu já falei pra vocês, eu vou tentar gravar alguma coisa, eu trouxe até o tripézinho maroto na viagem, pra gente conseguir fazer isso. Tem um tonalinha ali, ó, a lá. Tá escondido. Ô, viado! Ele não olha, gente, ele não quer dar tchau não. Mas daqui a pouco eu faço ele dar um tchau ali. Mas de qualquer forma, eu vou tentar mostrar um pouco, a galera ainda tá ajeitando tudo, então eu não quero atrapalhar. Eu vou esperar tudo tá pronto, e quando a galera começar a entrar, eu vou ajeitar um pouquinho do... mostrar pra vocês um pouquinho do lugar, um pouquinho da parada aqui, porque é bem bonito, cara, eu achei bem legal, bem bacana o lugar, né, nesse caso. Vamo ver o que que vai dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não sei vlogar. É a terceira vez que eu tô tentando vlogar e eu não vou conseguir de novo porque eu tô sem bateria e ela não tem powerbanks e eu não tenho powerbanks. Você sabe que eu fico muito idiota, tá ligado? Eu tô com o tripé na mão, mas eu tenho isso aqui. Não, é porque eu tô tentando gravar, só que você tava me atrapalhando. Tô gravando. É o vlog do vlog. Ele liga o vlog, eu ligo o meu, porque aí a gente faz o vlog do vlog. Tirando o vlog e você gravando o vlog. Galera, vamos lá. O evento já abriu por aqui. Eu tô com a galera do Pro também. Vocês podem falar quem vocês são, que é legal também, né? Não, eu tô até live na GoPro. Sei lá, mano. Nossa, velho. Eu tô muito decepcionado. Fala comigo no vlog. Vem cá. Oi, eu sou o Nitrin. Você é o Nitrin? Eu sou o Nitrin. Quer dizer que você tá sempre ganhando o suspense, né? Você. Você vai dizer que ninguém nunca perguntou essa? Não, né? Vem cá, fala comigo. Porque eu gravei lá fora, mas não apresentei ninguém. Apresente. Eu sou o Nitrin. É o melhor moleque do NGH Edge. É isso aí, negócio é grandes merda. Fale para todo mundo, quem é você? Sou o Nitrin. Você pode falar mais alto também, é legal. Sou o Nitrin. Nossa, ele gritou no negócio, não tem problema. Ô, Pox! Pox! Vem aqui, por favor! Vem. Vem aqui, vamos lá. E aí, fala pra galera em casa. Só pra avisar que ele já pagou o jeito de imagem e tal, tá tranquilo, né? Não paguei muito confundo, tô nela, óbviamente. Claro. Até porque tem um tripé na bunda dele agora. Fala, fala pra galera. Bem, pra quem não me conhece, seu mirador de conteúdo, youtube.com.br Eu faço conteúdos exclusivos de Overwatch, tem vários conteúdos técnicos, tem informativos, como o Giro Semanal Tancista, tem gameplay, como é do Bruce, é o mestre que eu tô fazendo. Agora, não é pra você me ocupar. Ele quer me dar 10 minutos de vlog. O cara pede. Olha só, vai no comentário que vai ter o link dele, é mais fácil. Eu vou ganhar de você no X1. Ah, eu ganhei, eu fui o único que ganhei no X1. Vem cá. Vai perder ainda, fala. Hoje eu vou tirar o boné do box. Mano, eu vou tirar do box. Você tá ligado sem ir, acaba de falar. Não pode tirar o boné do box? Eu vi o box sem boné do box. Não pode? Caralho, é missão hoje, velho. É missão, é missão hoje tirar o boné do box, então. Tá bom, então. Galerinha, a gente vai dar aquele pulo rapidinho. Tô pitá aqui, tô nela abandonando, acho que ele vai dar palestra agora. Na verdade, ele tá ali. Olha quem chegou. Olha quem chegou. E aí, rapaz, tudo bem? Não, aqui é sim. Um zoom desse porcinho. E aí, vamos comer pra gente. Agora que você chegou, vamos embora. Você vai embora. Você vai embora. Você vai na padaria comer. Vai na padaria comer, mano. Olha só, rapaz. Olha aí, ó. Olha só, já chegou aí no vlog. Tá bom. Se apresenta pra quem tá aqui. E aí, pessoal? Felipe aqui. Uhul! Que lembrau! Galerinha, a gente vai dar um pulo ali na padaria pra comer e já volta aí. Gente, vamos lá. Tava rodando pro evento e eu achei que assim, uma galera de peso, tá ligado? Foi eu e o Baba de peso. Eu sou mini peso. Você é mini pesinho. Meu Deus do céu. Tá faltando peso. Eu te levo, vamos. Eu levo. Eu vou levar ele comigo, vambora. A gente dá um pouco de peso com ele. Vamos pra palestra? A gente vai dar palestra hoje. Vamos assistir. Ui, vambora, rapaz. Oi, Nitro. Tá mostrando como é que você fida no ranking? Meu, tem uma cimenta no time aqui que tá... Quer conversar? Não me escolhe, não. Tá mostrando como é que fida? Não, meu tio. O gancho é gancho. O gancho é gancho. Agora gancho. Tá me fazendo passar vergonha. Tá chorando, já. O gancho. O gancho é bom. O gancho é pago no sul. Olha aí. Vamos ver aqui, hein. Vamos ver aqui. Aí, frioque. Hop, hop. Vamos lá. Considerando que é uma composição da galera que tá mais entrando na brincadeira. Eles estão no meta, rapaz. Eu tô bem surpreso com isso. E vamos ver ali a representação da sua diva. Também tem que ficar de olho na fara. É um mapa muito forte pra esse tipo de heroína. E vamos ver o que que vai rodar por aí. Eles estão no meta. E o belo direct por aqui vai tentando passar no fundo. Ninguém achou até agora. Mas aí é pro lado errado, meu querido. Olha aqui. Ainda assim ele vai tentando fazer o Poco, canhão de Tesla por aqui. Pernas pra aqui. Te quero, meu querido. Ele ainda tem a punha primata. Acaba utilizando. O Poco vai sendo pra cima do Bastion. Mas o modo de torre não vai sair tão fácil. Ele consegue a eliminação por ali. Jai Nassam vem fazendo a cobertura em cima do Netta. Cadê o Don't Kill? Pessoal, manda ali pra vocês. Quem acha importante eventos presenciais desse tipo aqui? Eu! 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 Vamos lá, vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma